E para fortalecer ainda mais a educação e a cultura em direitos humanos, uma mostra de cinema que já percorreu quase todas as capitais do país está em Brasília até o dia 16 de dezembro. Os 38 filmes em formato digital contam histórias sobre pessoas com deficiência, população em situação de rua e preconceito racial. São três categorias. Na mostra competitiva, as plateias escolhem os melhores longas, médias e curtas. Na mostra Cinema Indígena, vão ser exibidas obras de cineastas de etnias de povos do Brasil. E na mostra Homenagem, o público vai assistir a produções do cineasta Vladimir Carvalho. Todos os quase 40 filmes que ela compõe, o quadro que se apresenta das formas de estar no mundo, das formas de vida que compõem o quadro desse continente, é muito rico, é muito belo, é muito intenso. E acho que essa diversidade, esse direito à singularidade, às diferenças, é o que nos interessa com uma mostra como essa. Até o fim da mostra, os filmes vão ser exibidos em todas as capitais e também em cidades do interior, em cineclubes, pontos de cultura, universidades, museus e bibliotecas, por exemplo. E a mostra já planeja novidades. No ano que vem, vão ser exibidos também trabalhos produzidos por estudantes de escolas públicas. A mostra foi criada em 2006 e a proposta é fortalecer a educação e a cultura em direitos humanos. Professores de escolas públicas de todas as cidades, de todas as regiões do país, quer dizer, todos os estados vão ter representação nesse projeto, vão poder participar de um processo de formação docente, onde vai se trabalhar linguagem audiovisual e também direitos humanos. E no primeiro semestre vão estar produzindo filmes, produzindo histórias sobre direitos humanos nos seus territórios.